É amiga? Não, eu que tenho que falar Vamos aqui participar, vamos ali comprar uma base Pra maquiagem aqui na Marechal Em São Bernardo do Campo E pode ser o local do workshop de Piseira Veremos, veremos Amiga, eu te mostrei minha aliança? Nossa, que linda! Você viu, Pina? Você viu, amiga? Aliança é um solitário Você já viu a minha? Solitário é o que? A minha aliança é invisível A minha aliança é invisível Nossa, é linda Nossa, menina, que tudo Coisa de carne Aqui é a minha Nossa, meu filho, tu deu uma aliança preta pra minha filha Tu deu uma aliança preta pra minha filha, amiga É ouro preto, é o mais caro que tem Ah, tá, eu não tenho, amiga Isso, isso Vai andando e mete a cara no porte Então, como eu sou normal A minha é ouro mesmo Eita, não posso nem falar, porque vai ti, né? Vou ferrar com meu dedo E não pode nem falar a verdade Mas eu te falava, meu filho Se eu fosse tu, sabe o que eu fazia? Eu ando na janela Eu vendia essa aliança de oito mil reais Para, gente E botava uma chapa na boca Aquela de... Eu não, mas deixa bem perfeitinho Cadê? É lente, meu filho É colher na boca do rito Rapaz, eu vou cortar uma tampa da manteigueira lá e fazer uns... Eu não faço laço, mas não faço... Ficou bonito Gente, nós estamos na rua Ei, ei, é rua aqui, rua Mede de gente Deixa pra brigar em casa Mas vai mais eu chegar Ela tá brigando comigo Eu vou comer o churros Não posso comer o churros? E onde é que vem o churros? Vem ali na frente Mas eu gosto do doce de leite Mas lá te tem todo sabor, Jess Não, aqui não é base não Aqui não é base Olha a base Ela disse que quer ver a base, ó Essa loja é 30 reais, qualquer peça Certo, deixa eu ver rapidinho Moço, nós temos... Ela disse que ia ver uma base Ela disse que ia ver o quê? Uma base no rosto que não tem Olha, 30 reais, essa que eu achei bonitinha Nossa, é bonita mesmo Olha, olha 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 Não tem perigo dando vir nessa amarechal, Jess Ela é uma outra lojinha lá Eu já sabia que... Que não ia dar certo, né? Que não ia dar em base Mas que não queria vir, né, amigo? Tinha que ter base Não, não vou comprar não Tenho dinheiro Só pra atrapalhar a nossa caminhada Olha lá Mas tem claro que eu não vou achar lá Que é a fila da fila Linda Nossa, que vermelho vivo Lindo, lindo Será que você acha a sua roupinha... Não, eu não vou comprar roupa Já passou os biquinhos Tu foi comprar hoje no Brás? Pois é Não comprei foi nada Não comprei é Não, mas... Nossa, mãe Doutor Olha esse bichinho Não, tá certo Não vai abrir nada Mas dá pra cá Não colocou muito�ia, né? Porque... É Semana que vem Se Deus quiser Essa é a cara da tua filha A cara da tua filha Ai, é levinho Nossa, a gente olha pra você que é um panão pesado Nossa, a dentadora Com uns vestidos assim, ó, 30 reais Deve estar de chorar agora Por que, gente? Levei da minha avó, que ela usava uns desses também Olha uma amiga aqui Eu meia essas calças Ei, pombara pro foco Você ia comprar o que que estava? Nada não, só um merda Segunda-feira eu lhe faço um vale É isso aí, dá um salve aí pra galera Acabou-se Vamos comprar maquiagem agora, bora